O que é isso, cara? O que é isso, cara? O que é isso, cara? Ronald melhor que o Arthur, cara? Onde é que o Arthur vai terminar a carreira dele? Gamba, pode deixar pra mim. O que interessa é o Fluminense. Vocês não entenderam o meu apresentador, tá? Eu atrapalhei o programa, desculpa. Não é isso. O Gamba está certo. Porque hoje Ronald é atleta, entendeu? O Arthur é titular da Argentina. O Arthur se perdeu e agora está tentando se resgatar o futebol lá na Fiorentina. Cara, nem o Ronald está... Ele é titular da Fiorentina. É isso que ele falou. É isso que ele falou. Nem o Ronald diz que ele é melhor que o Arthur. Sobre o Luiz Soares. Nem o Ronald consegue. O Arthur, que vocês caram, saiu do Grêmio e não botou mais. O Arthur agora tem interesse do Fluminense. O Fluminense, o Diniz, pediu o Arthur. Vai terminar no Girona. E quer o Arthur no Fluminense. O Arthur no Fluminense. Mas o Arthur é titular da Fiorentina, né? Luizito Soares. Vamos lá. Cara, o Soares, esse vídeo aí é a prova clara de que ele está muito empolgado com o momento que ele está vivendo. Me pareceu também um tom de despedida da seleção, tá? Eu fiquei com esse sentimento. Porque toda uma festa, né? O retorno dele, cumprimentos. Assim, é desfrutar desse momento que o Soares está vivendo. Da oportunidade que a gente está tendo de ver ele vestir a camisa do Grêmio. Ele cometeu uma pequena falha ali na entrevista que ele concedeu, mas é uma falha normal. O Soares cometeu falha. Até ele erra. Não, é só porque ele falou que se ele jogar alguns minutos pela seleção do Uruguai, somado aos quatro jogos do Brasileirão, ele vai ter jogado a carreira, vai ter jogado o maior número de jogos da carreira dele em uma temporada. Ele nem precisa jogar pela seleção do Uruguai para completar esse número, tá? Só disputando os quatro jogos do Brasileirão, ele vai ter jogado 54 jogos na temporada. E a carreira dele, o número de jogos que ele jogou mais vezes em uma temporada foi 53 em 2015, 2016. Lá se foi há muito tempo já, tá? Se ele jogar pela seleção, é óbvio que ele vai ultrapassar esse número, né? Porque vai ter jogado a mais. Mas um cara com 36 anos, jogando o que ele está jogando, podendo desempenhar como ele está desempenhando, olha, eu fico com a sensação assim, se ele quer jogar mesmo a Copa América como ele quer jogar... Esse é o ponto que eu te pergunto. Sair do futebol competitivo é um erro para ele, né? Mas aí eu vou pegar, Farid, a leitura do Diogo, tá? Despedida da seleção uruguaia, né? Mas não, amor. Vídeo, não, não. Vídeo, entrevista, seria uma despedida agora, sendo uma despedida agora, não tem por que ele não escolher o Inter-Miami, porque aí ele vai para um futebol que não tem competitividade. Se ele concluiu que a despedida é agora, agora se ele almeja a Copa América, ele voltou para a seleção uruguaia por conta do que ele está fazendo no Grêmio. Mas aí que está a gamba. Esse é o ponto. Qual é a escolha dele? A competitividade do futebol brasileiro ou ir para a Miami, jogar no Inter-Miami, o time do Beckner, jogar com o Messi e aí sim, definitivamente, abrir mão da seleção uruguaia? Eu, esse vídeo, é questão de interpretação. Diogo, teve uma, eu tenho outra. Eu acho que esse vídeo faz dele saudar e reverenciar a sua volta à seleção uruguaia. E mais do que isso, ele quer muito jogar a Copa América, gamba. E quem nos assiste, ele quer muito jogar a Copa América. Esse despedir na Copa América ano que vem, já conversou com o Bielsa, já trouxe aqui essa informação de que o Bielsa disparei, que ele tem que jogar numa liga competitiva, essa liga seria a brasileira e seria o Grêmio. Acho que esse vídeo abre mais uma vírgula de uma possibilidade dele ficar o Grêmio. No Grêmio, é a meu sentimento. E mais, né, presidente Guerra e conselho do Grêmio. Já falei aqui há alguns dias atrás, todo mundo falando agora, não tem problema nenhum. Pessoal, calçada da fama para o Luizito Gênes Soares, calçada da fama para ontem, presidente Guerra. Para ontem. Não perca tempo com alguns conselheiros babacas que estão dizendo o seguinte, não precisa ter um título relevante para estar na calçada da fama. Parei um pouquinho, o Luizito Soares é diferente de tudo. Junto com o Renato, são os dois maiores nomes da história do Grêmio e num terceiro plano, o Ronaldinho Gaúcho. Então, pelo amor de Deus, Luizito Soares na calçada da fama, logo... Repete o ranking. Renato, Luizito e Ronaldo. Meu ranking. Meu ranking. Eu entendo. Não, que fique claro que é o teu ranking. Claro, mas não é? Não, não, não. Não é. Qual é o ranking? Não é. Qual é o ranking? Vamos fazer uma enquete aqui, então. Não, não, não. Para o torcedor do Grêmio, até não é. Está errado. O Ronaldinho não está nem entre os três. Para a torcida do Grêmio, não está nem entre os três. Mas tem que entrar. Não está para a torcida do Grêmio. Mas tem que entrar. Agora, para o resto do mundo, tira o Grêmio. Tira o segundo, mas... Sai do Porto Alegre. Sai da aldeia. Para o resto do mundo, o Ronaldinho Gaúcho é o maior atleta produzido nesse estado. Muito boa história. Mas eu falei aqui agora, rapaz. É maior que o Renato? Não, não é maior que o Renato. Não, não. O Ronaldinho é o Rolando. Em termos técnicos, em termos técnicos, o Ronaldo é o Rolando. Não é maior que o Renato. Não é maior que o Renato. Não é maior que o Renato. Por que isso? O Renato é o Renato. Nossa mãe do céu, gente. Não, não é maior que o Renato. Aí eu vou te mandar meu DVD quando eu comecei lá em Cachoeira, cara. Vou te mandar meu DVD quando eu comecei lá em Cachoeira. Não, eu quero só te dizer o seguinte. Eu quero te dizer o seguinte. Não vem com a parte ruim das pessoas. Não, eu estou falando da trajetória. Vem com a dobol. O Renato foi o maior jogador na história do Grêmio. Ah, tá bom. Ah, tá, não foi. Então continue em devoção. Então pergunta para a torcida do Grêmio. Pergunta para a torcida do Grêmio. Pergunta para a torcida do Grêmio. Eu estou dizendo que o Ronaldinho, junto com o Renato e com o Soares, são os três maiores jogadores da história do Grêmio. Rodolfo, pare de... Mas são... Fari de... Fari de... Fari de, querido. Eu sou meio carbagem, vocês sabem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Meio aranhos. Pelo amor de Deus. Calma, cara. Eu vou, assim, te falar bem direitinho como é que é. Tá bom. O Renato não vai deixar de gostar de Tisto falar que ele jogou menos com o Mano Dinho. Eu não estou preocupado se o Renato gosta de mim ou não, Gamba. Eu estou falando o que eu penso. Fari de... Respira. Respira. O Renato é o maior jogador da história do Grêmio. O melhor é o Ronaldinho. Conseguiu fazer a diferença? E a torcida do Grêmio não acha isso porque tem uma questão emocional envolvida. Porque esse se abandonou o Grêmio. Agora, para o resto do planeta Terra, quizás, os satélites que orbitam, o Ronaldinho é muito maior, entendeu? O Ronaldinho é um dos maiores da história do futebol mundial. Não tenha dúvida. Entendeu? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Deu para entender agora. Obrigado. Obrigado pela sabedoria.